Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Meu nome é Fernando Rizato, sou consultor de embarcadeira para a Amélica Latina e hoje nosso assunto é Radsever. Na verdade, nós teremos uma série de webinars em torno do Radsever ao longo dos próximos episódios do Delphi Academy, em especial devido à grande quantidade de perguntas que nós temos recebido e também ao interesse do pessoal, dos veedores em geral, após a inclusão de uma licença do Radsever como parte da sua licença do Delphi ou C++ Builder Enterprise. Então nós vamos discutir também melhor esse assunto e tentar deixar todo mundo aí no mesmo nível inicial para que nós possamos avançar depois com o Radsever em distribuição para Windows, Linux e recursos avançados, notificações push e etc. Então vamos lá, essa é a nossa agenda de hoje. Vamos entender inicialmente o que é exatamente o Radsever, quais são as tecnologias que são parte desse produto e alguns primeiros passos aí com o Radsever. Onde é que estão as coisas? Essa é uma pergunta comum. Muita gente envia e-mail, olha, eu quero instalar o Radsever. Então vamos entender como é que isso funciona. Onde é que estão as partes e as peças aí do Radsever. Então, iniciando mais por um lado conceitual, o Radsever é um conjunto de soluções integradas. Então, se vocês olharem um pouquinho para trás, vocês vão lembrar que isso começou com o nome EMS. O EMS era a infraestrutura de publicação de APIs REST. Nós tínhamos também um outro produto separado chamado BeaconFence, focado em GPS indoor, a tecnologia do IoT. Então, o Radsever é, na verdade, uma soma de todas essas ferramentas e serviços integrados. Então, o objetivo do Radsever é criar aplicações de back-end, que vão falar primariamente REST, JSON, e que permite migrar a lógica de negócios para essa arquitetura. Em termos de distribuição, o Radsever pode ser executado em qualquer equipamento, ou qualquer servidor, seja ele privado ou público, Windows ou Linux. Lembrando que em Linux, nós suportamos a linha de Linux Red Hat e Ubuntu e suas derivações. Então, temos clientes, por exemplo, usando no Amazon Linux e funciona corretamente. Está certo? Então, o Radsever, entendo o Radsever como um conjunto de serviços, já prontos para uso, onde você vai incluir ali a sua lógica de negócio. Essas são as principais tecnologias que nós temos no Radsever. Então, nós estamos falando de publicação de APIs REST. Então, esse é o core, onde você vai criar lá seus métodos, suas regras de negócio, pensando num conceito aí de microservices, serviços independentes um do outro, que possam ser reutilizados por várias aplicações ou várias áreas do seu negócio. Então, pensando sempre de forma modular. Ele é também um midware de integração, porque a partir dos seus métodos, você vai escrever o produto final do seu desenvolvimento para o Radsever, na verdade, são BPLs que você vai distribuir dentro de um container do Radsever. Então, um midware de integração, porque ali eu tenho conectado com o banco de dados, mas também eu posso, por exemplo, usar ele como um proxy para outros serviços. Eu vou mostrar um exemplo, consumindo, por exemplo, um serviço do Correio e expondo esse serviço via o Radsever. Qual a vantagem disso? Bom, a vantagem de usar esse conceito do midware é que, eventualmente, se eu trocar a forma de consulta do CEP, eu não impacto as aplicações todas que estão consumindo esse serviço. Então, eu crio essa camada de administração no servidor. Não importa, eventualmente, eu posso depois trocar isso por uma base de dados local com o CEP. Ok. Desde que o retorno continue sendo o mesmo, você não tem impacto algum na aplicação cliente. Além de uma série de serviços já previamente desenvolvidos, por exemplo, envio de notificações push. Ele já tem gerenciamento de usuários integrado e etc. Além de APIs para... Perdão, analytics, que são as análises da utilização das APIs. Então, é um conjunto de serviços e a tudo isso nós nomeamos como Radsever. Então, aqui uma visão um pouco mais conceitual. Nós temos aqui a camada do servidor, onde você vai criar as suas BPLs, Delphi ou C++. Esses caras têm suporte IoT, você tem toda a infraestrutura de REST disponível, bancos de dados via FireDAC. E a camada cliente, não importa. Obviamente, isso é uma série de facilitadores, especialmente do ponto de vista Faridac. Nós vamos entender isso quando o seu cliente também é Delphi ou C++. Mas o objetivo é gerar, é ter métodos standard que possam ser consumidos por qualquer aplicação. Então, você pode ter aí o melhor dos dois mundos. Bom, uma dúvida bastante recorrente é com relação a licenciamento e onde está efetivamente o Radsever. Então, o Radsever, ele está disponível a partir do Delphi Enterprise. Então, o Enterprise ou o Architect. Lembrando que o Delphi Architect ou C++ Architect nada mais é do que o próprio Enterprise, mas com ferramentas ligadas a banco de dados na própria licença. Então, você tem lá no Architect um Power Studio e um RStudio para modelagem, entidade de relacionamento e manutenção de servidores, performance de banco de dados. Mas o Delphi em si, que está ali nesse pacote, é o mesmo, do Enterprise. Independente do Enterprise ou do Architect, você tem ali cinco usuários, sem ter que adicionar nenhuma licença, você tem um servidor de teste, que é o EMS Development Server, para que você teste, debug e desenvolva a sua aplicação. Então, esse cara já é parte da sua instalação default do seu Rad. Quando você vai distribuir essa licença efetivamente, ou seja, agora eu tenho uma amplitude de mil usuários. Então, aí é o momento onde você precisa aplicar uma licença servidora, que vai ativar e permitir a criação e a configuração de todos esses usuários ali no Rad Server. A partir do 10.2.2, ou seja, o Update 2 do Tóquio, houve a inclusão de uma licença full, uma licença de implantação do Rad Server, single site, ou seja, é um servidor com ilimitados usuários, como parte desses produtos do Rad, do Delphi, do CBuilder Enterprise, ou Architect. Então, isso tem gerado essa demanda de utilização. Então, de qualquer maneira, entenda que o Rad Server já está ali integrado ao Delphi em si. Então, vou mostrar um pouquinho aqui nessa VM, onde é que estão as coisas aqui do Rad Server, que o pessoal às vezes fica um pouco confuso. Então, se nós viermos aqui para a pasta onde está a instalação do meu Delphi aqui, o mesmo vai valer para qualquer folder que você tenha utilizado. Vamos basear aqui sempre nos 64 bits. Você tem aqui o Dev Console e o Dev Server. Esse Dev Server é o servidor de desenvolvimento. É claro que no momento de fazer o deploy, você não vai utilizar esse cara. No momento do deploy, esse cara, você vai utilizar, na verdade, um assembly, um ISAP para o IS. Você vai distribuir junto com o IS. O IS vai fazer, às vezes, do túnel HTTP e balançamento de carga, etc. Ou no Apache, no Linux, onde você consegue, por exemplo, fazer load balance, etc. Tudo baseado ali no Apache. Então, lá no Apache vai ser um módulo. Um módulo Apache. Mas esse cara é o cara que você vai usar para desenvolvimento. Esse console é o console onde você tem a parte de Analytics, que vai carregar aqui no browser os Analytics do Rad Server. Então, depois a gente vai explorar um pouquinho esse cara aqui. Mas aqui o usuário default é Console User, Console Pass. Você tem aqui toda a parte de Analytics de usuários que estão criados. Mas em especial aqui, as chamadas ao servidor. Os endpoints mais utilizados. E usuários, quais usuários estão mais executando aqui os processos. Então, tudo isso já é parte integral do Rad Server. Mas esses caras que nós estamos observando aqui, eles são, na verdade, para desenvolvimento. Então, essa infraestrutura aqui está aqui para desenvolvimento. No momento de fazer o deploy, e nós teremos episódios focados no deploy, um para Windows, um para Linux, mas aqui, você já observa, esses caras aqui são o ISAP, por exemplo, para o IS. Então, essa é a infraestrutura para a distribuição. E aí você vai levar também as dependências e etc. Todas as dependências. Aqui, por exemplo, você tem o módulo do Apache, para a distribuição do Apache, e por aí vai. Então, óbvio que depois nós vamos tratar disso, com relação às dependências e tudo mais. Tá certo? Muito bem. Então, isso para entender onde é que está o Rad Server. Bom, como é que começa o desenvolvimento, então, com o Rad Server? Na verdade, vamos fechar aqui esse cara. Se eu vier aqui, tem aqui no menu de projetos, EMS, EMS Package. Uma Package é nada mais do que a estrutura do projeto, como o seu project, lá num projeto tradicional, Delphi ou C++. Eu posso criar um pacote vazio, e depois adicionar recursos a ele, ou já criar aqui, utilizando o Wizard, um pacote com recurso. Estou nomeando ele aqui como Rad Server, 1, 0, 1. Baseado em REST, significa que você vai tratar, basicamente, os endpoints básicos do HTTP. Então, eu posso ter aqui, GET, GETITING, POST, PUTITING, DELETEITING, que é o standard do HTTP. Então, você pode aqui dizer que métodos eu quero implementar nesse recurso. E, ao final desse Wizard, o que nós temos é, basicamente, uma BPL. Atenção para este nome aqui, o REST, REST, NAME, ele é, óbvio que você pode aqui, depois, alterar isso, para qualquer outra coisa que você queira, mas é o nome do recurso, lá na chamada, na URL do seu serviço REST. Esse é o nome do seu recurso. Então, no Rad Server, você tem aqui, esses atributos, que funcionam como decoradores, para que você nomeie os recursos. Então, você vai fazer algo aqui, em termos de código, e, finalmente, devolver uma string JSON, no GET, ou no GETITEM. Aqui, você vai receber no POST, o que é que você deveria gravar, ou no PUTITEM. Então, no PUTITEM, gravando aí um item por vez, fazendo, na verdade, que é o chamado PAT, onde você vai alterar um registro em particular. DELETE. Então, essa é a infraestrutura. Aqui é que você desenvolve. Aqui, nas units, colas relacionadas que você criar. E o resultado final disso, é um BPL. Mas como é que eu executo esse cara? Bom, isso, vamos falar em tempo de desenvolvimento, nesse momento, teremos os episódios falando deploy. Quando você executa esse cara, você vai ver que automaticamente, vamos salvar aqui o projetinho. quando você executa, você vê que ele próprio carregou aqui o servidor do desenvolvimento do RAD7. veja que aqui, você já tem uma série de serviços, já previamente carregados. Esses são serviços prontos. Está certo? Por exemplo, o PUSH, o controle de usuários, versão, e aí, ele carregou aqui o nosso projeto, a BPL. Ele está fazendo isso automático, porque, se eu vier aqui, em run, parameters, esse projeto, RAD server, ele já tem aqui uma chamada, a aplicação ROST, que é o nosso, dev server. E ele passa como parâmetro, target name, target name é o nosso BPL, que está aqui. Então, ele vai carregar, automaticamente, esse cara, para que você possa testar. Então, se eu executo esse carinha aqui, e dou um open browser, ele está por default, o método padrão é a versão. Então, ele está me mostrando aqui a versão do MS, que eu estou utilizando. Eu posso invocar aqui, o meu serviço, o meu recurso, RAD server 101. Então, se eu invocar aqui, o RAD server 101, ele só retornou essa string, que é exatamente, a string que está aqui como retorno, nesse JSON. Então, esse é o mecanismo, de criação do seu projeto. É assim que você cria, é assim que você cria a infraestrutura do RAD server. Vamos olhar alguns exemplos, agora, já com um pouco mais de detalhes. Então, nós temos aqui um grupo de projetos, eu gostaria de começar por explorar, um novo recurso, que foi adicionado no último update do Tóquio. Vocês, quem acompanha aí os episódios do Academy, toda vez que nós lidamos com a serialização de um dataset em JSON, e etc., nós utilizamos algumas das bibliotecas disponíveis, desde o próprio JSON, da infraestrutura do JSON, que é parte do produto, o System JSON, em todas as classes, você pode escrever o seu serializador, até alguns frameworks aí, que estão disponíveis no open source, para serialização, como o dataset for Delph Converter, que faz um class helper, e permite que você faça ali, seu dataset as JSON Array, por exemplo, que torna tudo muito bem, muito produtivo. E no 10.2.2, no último update, foi introduzido no RAD, no Delph, no CBuilder, um serializador JSON, no Batmove. Então, o Batmove é uma parte do Faridak, baseado em, é uma infraestrutura para ETL, no Faridak, para você fazer carga, descarga de dados, e ele tem serializadores para XML, texto, e você pode construir o seu serializador, e aí, o pessoal adicionou um serializador JSON, extremamente configurável, que se presta a maior parte das necessidades, ele é escrito totalmente do zero, então ele não tem dependências externas, de outros frameworks, bastante interessante. Então, eu gostaria de mostrar inicialmente, esse cara funcionando. O que nós temos aqui, é nada mais do que um dataset, uma tabelinha qualquer, de uma base aqui, que a gente está olhando, aqui tem um grid, onde nós vamos exibir o dado. E nessa primeira opção aqui, eu estou utilizando, essa nova infraestrutura, esse novo componente, o Batmove JSON Writer, ele é um writer para o Batmove, para criar um JSON, a partir do dataset. Então, basicamente, em linhas gerais, você tem o Batmove, o Batmove tem aí, um sem número de configurações, recomendo depois, um overview melhor, nesse cara aqui, ele te permite fazer, bastante coisas interessantes, mapeamento de campos, manual, se você precisar, por exemplo, é ótimo para a integração de dados, importação, exportação, e etc. Bom, no Batmove, eu tenho a origem dos dados, que nesse caso, é um dataset, então eu tenho um dataset reader, esse dataset reader, está conectado, obviamente, a nossa tabela aqui, o Project Table. E no Writer, nós temos o nosso JSON Writer, então, aqui eu tenho configurações, de como eu quero, gerar o meu JSON, então ele tem uma série de formatos, e que ele permite você configurar fields, e até nomear os fields diferentes, se você precisar, tá? Então, o nosso Batmove tem, como leitura, o dataset, como escrita, o Writer, tá certo? Com isso, aqui, nesse código, nós estamos criando uma stream, aqui, um pouco mais de cosmético, mas, disable tables, só para que, você tenha melhor performance aqui, basicamente, o que você tem que fazer, no nosso Batmove, o JSON Writer, vai receber aqui a stream, para onde ele vai escrever, o JSON, no momento que você dá um execute, ele já converteu o dataset no JSON, e aí nós estamos jogando, só o resultado no memo, para apresentar, o JSON gerado, então, se nós executarmos, esse carinha aqui, vou carregar aqui a tabela, JSON, aí você tem aqui, o JSON gerado, pelo Batmove, nesse caso, formatado, bonitinho, mas isso é opção, você pode, aqui, por exemplo, dizer, se você quer, ele formatado, não formatado, enfim, tem toda, todas as configurações, estão, aí, disponíveis, está certo? Então, esse cara aqui, é especializado, aí, nesse processo, de, geração, do JSON, está certo? ele, nós vamos utilizar, ele foi criado, não somente para isso, mas também para isso, ele foi criado, para permitir, uma melhor integração, no RAD server, para, por exemplo, baseados em JavaScript, que dependem, de um JSON plano, um JSON puro, está certo? Então, aqui está, essa, 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 essa configuração, e como é que eu uso, esse cara novo, isso aqui foi introduzido, no 10, 2, 2, está certo? Muito bem, vamos olhar, agora, de um ponto de vista, um pouco mais, produtivo, então, aqui, como vocês viram, nós, escrevemos aqui, um código, apesar de pequeno, mas que é necessário, para cada conversão, bom, pensando, nesse mesmo princípio, do Class Helper, então, o que eu fiz aqui, é bastante simples, mas, serve para ilustrar, algo que você pode, depois, evoluir no seu projeto, e aqui, um Data Module, separado ao projeto, em uma outra pasta, chamando de Common, porque esse cara, vai ser compartilhado, entre outros projetos, então, esse cara, nada mais é, do que um Class Helper, para um dataset, com dois métodos, então, está declarado aqui, onde, nós vamos acrescentar, no próprio dataset, um método JSON Array, a exemplo dos frameworks, que a gente estava utilizando anteriormente, para a serialização, e JSON String, que será usado depois, lá no, no Hadserver, tá, então, aqui no JSON Array, basicamente, o que ele está fazendo, é instanciar, esse Data Module, com os componentinhos, que estão aqui, para fazer a transação, para fazer a sua, a sua configuração, a sua exportação, de dados, e, então, gerar, nesse caso, um Array, ou aqui, retornando um String, com o JSON, porque, a utilização aqui, do Data Module, e não declarar, todas as, os componentes, no código, como, provavelmente, você pode fazer, depois, num projeto, mais completo, porque, isso aqui, facilita, você, visualmente, aqui, ter acesso, a todas as propriedades, caso contrário, não usando, esse, o Data Module, aqui, como configuração, você, vai ter que expor, para que, torne isso fácil, de ser acessado, do ponto de vista, do seu código, expor todos, os métodos e propriedades, então, aqui, uma saída rápida, estou usando, esse cara, para que eu tenha, os componentes aqui, facilmente, os configure, e, então, os utilize, aqui, nesse Class Helper, o resultado disso, é isso aqui, ao invés, de fazer, todo esse código, aqui, simplesmente, a gente faz, um Project Table, as JSON Array, ele vai, fazer o mesmo processo, usando os mesmos, componentes, então, executando aqui, esse cara, o Class Helper, já está ativando a tabela, e gerando o JSON, aqui para nós, está certo, mas, isso permite coisas, como, por exemplo, aqui, se nós, por exemplo, decidimos aqui, na definição de dados, que eu não quero, o JSON indentado, sem indentação, então, facilmente, aqui, eu acessei a propriedade, e aí, você tem o JSON linear, está certo, então, esse é o, o objetivo, aqui, desse Class Helper, tornar, você vai codificar menos, está certo, então, isso nós vamos usar depois, daí, esse componente é novo, aí, no 10.2.2, para que vocês, o conheçam, está certo, muito bem, segundo exemplo, esse cara aqui, é, já uma aplicação, Red Server, onde nós estamos, utilizando, ela como, basicamente, um proxy, né, então, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho aqui, um serviço, que a gente nomeou, como Red Server Zip Code, e, o nosso Zip Code, na verdade, aqui no Get Item, né, então, no Get Item, você precisa, passar um parâmetro, ele vai tomar, esse parâmetro, e eu estou usando, um Web Service, que é aberto, aí na internet, né, depois você pode, investigar aqui melhor, mas, ele foi importado aqui, pelo, pelo Wizard, né, do WSDL, então, esse, 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 esse WSDL, esse serviço SOAP, está aberto, aí na internet, para consulta de CEP, tá, lá do próprio correio, tá certo? Então, eu fiz a importação desse SOAP, né, desse WSDL, e, aqui, é, o que nós estamos fazendo, é, utilizar o Red Server como um proxy, ele vai, fazer a consulta lá no CEP, no, no, no Web Service do correio, mas, vai retornar como JSON aqui, o seu, o CEP, né, ou a estrutura de dados do CEP, estou descreendo aqui, na verdade, um JSON Objects, né, então, se eu olhar aqui, tem uma classezinha, que está sendo serializada, tá, como JSON, para devolver ele, uma estruturinha bonitinha, aí, com o CEP. A vantagem dessa abordagem, é que, você, ah, pode, eventualmente, trocar, isso aqui, por exemplo, uma base local, né, desde que eu continue, ah, desde que eu continue, retornando exatamente o mesmo JSON, não tem impacto algum, é, na aplicação, resultado, né, deixa eu só fazer aqui, um ajuste, porque é um IP, na verdade, aqui, então, na aplicação client, né, quando você vai conectar o RAD Server, ó, você tem aqui esse conceito, MS Provider, tá, ele aqui aponta lá para o seu servidor RAD Server, né, aí você tem o Endpoint, então, o Endpoint, no meu recurso aqui, ele está com outro nome agora, então, eu vou tomar aqui, o nome do recurso, e, simplesmente atualizar aqui, tá, então, ele está apontando para esse Endpoint, então, a nossa consulta do CEP aqui, simplesmente, ela faz o que? Ela dá um Execute, no Endpoint, passando o nosso parâmetro do CEP, né, é o sufixo aqui, o resource sufixo, e, isso vai se resultar lá no nosso item, né, como, no getItem, então, eu estou convertendo, é, o JSON, para uma classezinha de CEP, tá, algo bastante trivial aí, se nós executarmos aqui esse cara, agora sim, tem aí, a consulta do CEP funcionando, via a Radserver, então, o que está acontecendo, é que o Radserver está fazendo, essa chamada lá para você, tá certo? Não tem, é, você pode depois, fazer, por exemplo, é, trocar isso, né, digamos que seu Web Service, deixa de estar disponível, e etc, tá certo? Muito bem, então, isso com relação, a utilização dele aí, como uma infraestrutura para serviços, tá, deixa eu fechar esse cara aqui, na hora que a gente fez ali, a chamada em valha, deu erro. Outro exemplo, né, então, nós estamos falando, que, idealmente, o Radserver, ele vai retornar para você, JSON puro, muito bem, na estrutura do Faridak, você possui um mecanismo de serialização, onde a serialização ocorre em JSON, mas com um metadado do Faridak integrado, né, é o chamado Faridak JSON dataset, esse cara, ele é excelente, porque ele, obviamente, reduz a codificação necessária, né, mas, o contraponto é que o client, de alguma forma, ele precisa entender esse, ele precisa entender, esse, essa stream do JSON, né, que contém metadados do Faridak, então, idealmente, você vai utilizar essa estrutura Faridak, para fazer, Faridak para Faridak, tá certo? Então, o seu client, nesse caso, vai ser Faridak, e o server também é Faridak, né, então, esse é um exemplo, usando o Faridak dos dois lados, o que que ele simplifica? Bom, o Faridak vai lidar com o metadado, e com os deltas, né, então, você tem aqui uma conexão, interface, né, você tem, um esquema adapter, esse cara é responsável, para a serialização do dataset, em JSON, né, o storage JSON, é só uma infraestrutura, para que ele faça a serialização do JSON, então, o que nós temos nesse serviço, né, chamado aqui de, RS Faridak reflection, eu tenho somente um get, e um post, por quê? Porque o get, ele vai serializar, o meu select, né, digamos, em uma estrutura, em um resultado JSON, mas, usando a serialização, do, ah, Faridak, né, é o Faridak storage format, tá certo? Que contém o metadado do dataset, então, os campos obrigatórios, o que é chave, o que não é, e do outro lado, o post, ele vai receber um delta, com todas as alterações do dataset, e aplicá-las, usando o adapter imediatamente, então, nesse tipo de implementação, com o Faridak, quando eu, eu vou lá no meu client, e, por exemplo, faço uma inclusão, uma alteração, e deleto um registro, tudo isso está no delta, esse método post, vai tratar, todos, de uma vez, ele vai receber o delta, vai apagar o que tem que apagar, vai atualizar o que tem que atualizar, vai, é, deletar o que tem que deletar, tá, então, e inserir também novos registros, então, nessa implementação, obviamente, você está olhando para algo, focado em Faridak, é mais fácil? Claramente é, né, a quantidade de código é muito menor, é só um método, e ele dá conta de fazer os updates, tá, então, vamos entender esse cara aqui em execução, ó, eu vou executar aqui, o nosso, é, server, né, deixa eu já tomar o nome aqui do nosso client, aqui no client, eu tenho o provider, né, no caso de client Faridak, você tem um Faridak client, esse Faridak client, ele é especializado em receber esse delta, esse dataset do Faridak, né, e entregar aqui para o schema adapter, o schema adapter vai descerializar, eu posso mandar um ou vários datasets alinhados, ele vai descerializar, né, e com a ajuda aqui do table adapter, então aqui eu estou pegando o customer table, tá, e gerando um main table, ao final, o que eu tenho, um main table com todo o metadata dentro, tá certo? Em termos de código, bastante simples, né, eu tenho aqui um get data, através do meu Faridak client, e um post updates, ele vai mandar todas as atualizações lá para o server, então se nós executarmos esse cara aqui, fizeram um get, né, e aí, podemos aqui, não era exatamente isso que eu queria fazer, mas, tá feito, né, e aí você vai fazer o post dos dados, se eu fizer um novo get, tá lá alterado na base de dados, então vejam que o Faridak reduz, né, nesse ponto, a codificação, então isso é interessante, é, quando, o seu client mobile é Faridak, o seu página web tem, é baseado em, de alguma maneira, no Faridak, o client desktop, naturalmente, né, pode ser, será utilizando o Faridak, mas, é, neste outro exemplo, o que nós temos é, basicamente, a mesma estrutura, de tabelas, porém, utilizando a serialização, do BetMove, que vai gerar um JSON, plano, né, um JSON, é, sem nenhum metadado do Faridak, tá, então, se nós olharmos aqui, para o nosso código, eu estou fazendo o uso lá, do nosso Class Helper, né, que foi criado aqui, para esse exemplo, tá, e aqui no código, simplesmente, eu estou fazendo um select, da tabela Customer, e serializando, como um JSON Stream, para retornar isso lá, para o nosso, ah, método Get, do Hard Server, no Get Item, né, vem um parâmetro, o parâmetro é o ID do cliente, então, eu estou selecionando um cliente, né, em particular, e também serializando, como um JSON Stream, como retorno do nosso, é, Hard Server, tá, então, executando esse cara, deixa eu fechar, esse aqui, executando esse cara aqui, é, fazer aqui um Open Browser, ó, e simplesmente, vamos, tomar aqui o recurso, Plane JSON, tá, é, o Get é o Default, então, eu não preciso especificar nada, ele me retornou, o meu dataset lá, serializado em JSON padrão, posso ver aqui o Raw dele, né, isso é o Feature aqui do Browser, né, ou eu posso, por exemplo, selecionar um cliente, né, por exemplo, o 1002, então, aí você tem só o 1002, isso é JSON padrão, tá, então, as duas formas de fazer, né, com o Faridak, ou com a serialização do JSON, o que nós vamos explorar nos próximos episódios, é, receber um JSON Standard, porque, aqui, no método Post, que depois nós vamos desenvolver, você vai receber um JSON Standard, e aí, como é que eu aplico esse JSON, né, a alteração, por exemplo, eu vou ter um método Post ali, que é um PostItem, por exemplo, que é a atualização de um cliente em particular, é, o tratamento que nós vamos fazer, para tomar esse JSON, então, atualizar a base de dados, porque aí, eu não tenho metadado, né, então, nesse caso, você vai, é, criar o seu mecanismo ali, de, a, 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 e aplicar isso na base de dados, a gente vai ver a forma mais fácil de fazer isso, tá bom? Então, esses são, os exemplos de hoje, né, nessa introdução aí, ao, ao, ao Radicev, tá, aqui, eu estou, ah, disponibilizando aqui, mais recursos sobre o Radicev, porque é um assunto extenso, então, eu recomendo esses vídeos, tá, são exemplos de utilização, inclusive do BeaconFence, tá, aqui, outros webinars relacionados ao Radicev, né, acho importante, é, dar uma, uma vasculhada aí nas possibilidades, porque tem bastante perguntas e respostas aí, tá, é, toda a documentação em torno do Radicev, do SimConnect, que é a parte dos componentes da IoT, e aí os exemplos, onde estão os exemplos para IoT, porque você pode usar o IoT integrado ao Radicev, né, também o BeaconFence, que é o Location Tracking, né, como utilizar o BeaconFence, por exemplo, com beacons para GPS indoor, então, também tem exemplos aí, tá, nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, aqui, estão meus dados para contato, Fernando Risato no Twitter, e, Fernando Risato em barcadeiro.com, é meu e-mail, e por favor, siga-nos no Facebook Delphi Brasil, e em Barcadeiro BR, aqui, nós, normalmente, postamos aí todas as novidades, eventos, e tudo mais, ok, então, vamos ao vivo com perguntas, e respostas, muito obrigado pela presença de todos, e, até o próximo Academy.